Beleza, meus amigos, vai começar o segundo jogo de hoje. A nossa esquerda, a equipe da portuguesa. E a nossa direita, a equipe do Red Bull Itapsuma. Apito o árbitro, a bola tá rolando! Começa as emoções do segundo jogo. É o campeonato de Itapsuma 2022, o maior campeonato de várzea do estado. Realização da prefeitura de Itapsuma. Com o povo, segue avançando, abraçando o nosso prefeito José. Nossa vice Zezé, toda a equipe de esportes. Nosso querido Sérgio tá aqui com a equipe, com o Mi, todo mundo aqui da equipe de esportes. Nosso secretário Gleitson. Nosso secretário de comunicação, Ragnar Marques. Toda a equipe que promove aqui, faz aqui a promoção desse grande campeonato aqui. No município de Itapsuma. Itapsuma, 40 anos de emancipação política. 60 dias de obras pela cidade. Parabéns, prefeito José, pelo grande presente aí ao povo de Itapsuma. 60 dias de obras pela cidade para comemorar os 40 anos de emancipação política de Itapsuma. Com o povo, segue avançando. Aqui o Red Bull, a primeira bola lançada, tira a zaga da portuguesa. Bola volta ali no comando. Afasta ali. Às poucos nós vamos identificando os jogadores. A equipe da portuguesa não forneceu aqui a escalação da rapaziada e a gente vai aqui seguir o jogo. Red Bull ali, o pessoal tá preparando. Vai ali, cisca pra lá, cisca pra cá. O toque voltou, a marcação aperta, afasta. Olha o toque no meio, tira a zaga da portuguesa. Falta em cima aí do Lucas, a bola vem pelo lado. Esquerda, a portuguesa trabalha, o passe na frente. Deixa a Adinha, tentou avançar. O juiz tá bem próximo ali do lance. Levou vantagem, vem o Red Bull. Vinha. E a troca de passes ali, vai saindo a equipe da portuguesa 0x0, primeiro tempo. Acompanhamos hoje. Itape suma um, Cajueiro também um, jogaço. Aí a virada de jogo aqui. Aí a abertura aqui. Aí, Iveson. Lançamento lá pro Lucas, na frente, ele briga, protege. Vai tentando ali a jogada no pé de ferro, melhor pra equipe do Red Bull. Tá em jogo. Aí tentou a bicicleta ali o Lucas. Ele deu tiro de meta, tiro de meta. Ou falta. Tem atleta lá no chão da portuguesa. É, parece que ele deu jogo perigoso aqui do atleta da portuguesa. Aí tá parado o jogo lá, pra atendimento ao atleta da portuguesa 0x0. Aí o jogo já reiniciado, vai saindo a equipe do Red Bull. Oi, Abraço. Falta. O Zari vai pra cobrança, não deixou mais atrás. Falta vai ser cobrada. Levantamento no comando de ataque. Passou ali no primeiro lance. Tira a zaga da portuguesa. Outro lateral aqui, pelo lado esquerdo de ataque. Aí o Zari, recebe. Reversão. Aí ele marcou a reversão. Aí o lateral cobrado lá no comando de ataque. Tentava o Lucas. O corte foi feito. Tá em jogo. Aí o Zari. Tocou na frente o corte. Vai dar cartão amarelo. Vai dar cartão amarelo pro camisa 4. Cartão amarelo ali pro atleta do Red Bull. Que chutou a bola pra fora. Proposital ali, segundo a arbitragem. Jogo tá parado. Agora sim chegou a bola. É bola pra equipe da portuguesa. Agora vamos pra cobrança do lateral. Aí o lateral cobrado dentro da área. O toque de cabeça tira a zaga. Voltou. Rebote ainda. Tentou lá o Lucas. O chutão pra cima. Aí a bola quicou. Tá valendo tudo ali. Brigou. Tocou com a mão na bola. Penalte. Penalidade máxima a favor da portuguesa. Penalte anotado aos 5 minutos e 40. Obrigado. Muita reclamação. O atleta disse que foi empurrado. Penalte pra portuguesa. O juiz não quer saber de conversa. Tá anotando ali o cartão amarelo. O camisa 8 da equipe do Red Bull. Camisa 8 é justamente o Betinho. Penalte pra equipe da portuguesa. Já estamos com 6 minutos de jogo. 6 minutos e 30. Vamos ver quem vai pra cobrança. Aí o goleiro. O Cleiton tá lá. Fazendo aquela catimba. É o camisa 7 que vai pra cobrança. É o camisa 7 da portuguesa. A gente não sabe o nome dele que não deram a escalação. Mas vamos lá. Camisa 7. Ajeita ali com carinho. Pode ser a chance de abrir o placar. Cleiton no gol. Autorizado. Olhos fixos pro gol. Correu pra bola. Apontou. Atirou. Que lindo. Que lindo. É da portuguesa. Gol. Da portuguesa. Aos 7 minutos e 30. Abra o placar de penalti. 1 para a equipe da portuguesa. 0 para a equipe do Red Bull. Um pênalti assim como no primeiro jogo. Um pênalti no começo do jogo. Vamos ver como é que a equipe do Red Bull vai se comportar, né? Após essa penalidade. A portuguesa vai avançando. Camisa 11. Tocou. Cruzamento por baixo. Escanteio. Tenta aproveitar o momento no jogo. A equipe da portuguesa. Vamos ver agora. Essa cobrança tá chegando. Os zagueiros. Levantamento no meio da área. Errou o soco. O Cleiton deu sorte. A bola voltou pra ele. Ele tinha errado o soco. O Cleiton. Aí com a bola. O toque de lado. Entrou. Aí o corte ali da bola em cima do Zari. Tocou. Voltou o Zari. Fez o corta-lui. Deixou ele na saudade. Agora a pressão em cima do árbitro. Pra ele dar o cartão. E o lateral. Cobrado. É lateral pra portuguesa. Aí o lateral cobrado. Afasta aqui. Vem chegando o Zari. Com a bola dominada. Ele avança. Tenta a finta. Tentou o passe no meio. Foi interceptado. Deceptado. Voltou. Passa por um momento de instabilidade no jogo. A equipe do Red Bull. 1x0 pra portuguesa. Chute pra frente. A bola passou. Tira a zaga. Como é o nome do sete lá que fez o gol? Mancha. Mancha. Mancha bonito. Gol do Mancha. Camisa sete. Gol de pênalti. Como eu falei pra vocês. A escalação não foi fornecida. Pela equipe da portuguesa. A gente confirmou aqui o Mancha. O Camisa sete. Todo gol. Aí a bola batida no comando de ataque. Tentou lá o João. Vai sobrar essa bola na área. Passa lá o goleirão. Pra ficar o goleiro da portuguesa. Meu nome do goleiro lá? Goleirão. Quem é lá o goleiro? Meu nome do goleiro. Rafael. Vai saindo a portuguesa. Aí o Mancha faz a inversão aqui pelo lado direito. Aí tentou. Bigode tocou na frente. Vem o Lucas ali. O corte por baixo. É lateral pra equipe do Red Bull. Já cobrado. Vem o Adria aqui com a bola. Tentou o toque no meio. Falta. Falta. Falta pra equipe da portuguesa. Tá vindo muito o bagulho. Ô Magudão. Tá vindo muito. Vem aí, mano. Vem aí, mano. Lupa. Falta vai ser cobrada aqui pelo atleta da portuguesa. Bate pra frente de perna canhota dentro da área. Cleiton fica com ela. Sai jogando lá pelo lado direito. Só tentou chegar nessa bola. Volta ainda o Red Bull. Zari passou no meio. Ele faz a inversão aqui pelo lado esquerdo. Aí o Léo dominou essa bola. Tocou pro Zari. Tentou o toque no meio. Corta a luz. Passou atrás ali. Voltou. Tenta ali recontar o Montanha. Faz o passe de lado na frente. Voltou. Montanha. No ponto futuro dentro da área. Tentou. Clareou. Pode chutar. João cruzou. Fechado. Pra fora. Que chute venenoso do João. Foi mais um chute do que um cruzamento. Rafael deu um passo atrás. A bola foi pra fora. Tiro de meta pra portuguesa. Aí o Rafael bateu. Aí o domínio. Tá em jogo. A bola volta com a equipe do Red Bull. Toque. Montanha. Cacete nele. Bate rapidinho a falta. Tem pressa o Red Bull. Toque na frente. João de calcanhar. Bonito. Faz o giro. Trabalha ali a equipe do Red Bull. Tentou na frente. Corta a zaga da portuguesa. Voltou no rebote ali. Tentou o Thiago. Vai! 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 Lateral pro Red Bull. Vai, Montanha. Tentou. Saiu a bola. Saiu a bola. O chinês tava tentando lá. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. É lateral pro equipe da portuguesa. Tenta ali a troca de passo e voltou. Aí não pegou bem na bola ali. O Betão ali. O Betão ali. Chutou errado. Alzari. Tentou. Perde a bola. Mancha. Limpou. Pepeu tentou ali o toque. A bola vem na frente. O bigode tava pedindo. Lateral pra portuguesa. Bigode vai pra cobrança. Aí ele volta o toque aqui pro bigode. Cortou por dentro. Tentou o passe na frente. Vai avançando a portuguesa. Linha de fundo chegou. Lateral. Lateral pra portuguesa. O bigode vai cobrar de novo. Vamos ver o lateral do bigode. Vai mandar na área. Aí o bigode autorizado. Fez a cobrança lá. Passa a tira no miolo de zaga. Aí foi enganado ali. O Adri. Forte feito lateral. Lateral pra portuguesa. Aí o bigode vai pra mais uma cobrança de lateral. 1x0 portuguesa. Ele coloca a força ali. O desvio. Vai voltar o Léo. Falta. Falta em cima do Léo. É bola pro Red Bull. 1x0 pra portuguesa. O Léo ficou sentindo ali o braço direito. Aí a falta cobrada. Comando de ataque. O Red Bull tira lá atrás. A zaga bota pra fora. Tem pressa o Red Bull. João, vem buscar. Faz o giro. Tenta a inversão lá pelo lado direito. Vai chegar o chinês. Melhor pra equipe da portuguesa. O passe na frente. Vai avançando. Dá um tapa. Liga a quinta marcha. Saiu. É lateral pra equipe do Red Bull. Tiago, faz o giro. Vem buscar aqui atrás. Bola no comando de ataque. Tentou chegar lá o montanha. Zari. Puxou. Faz a finta bonita. O Zari vai avançando. Pelo lado direito. Cortou pra perna canhota. Deu passe no meio e pro Tiago. Cavadinha dentro da grande área. Vai pintar. Gol pra fora. Pra fora, Adri. Se esforçou praticamente. Se jogou na bola. Quase o gol de empate da equipe do Red Bull. Segue uma zero. E a portuguesa trabalhando. Bola pro Red Bull. Lateral cobrado. Montanha. Vem buscar. Limpa o lance. Tocou no meio. Pro Zari. Deixadinha. Pro chinês. Nada. Só lateral. Sai a equipe da portuguesa. Olha a portuguesa. Segue o jogo, disse o juiz. Fica um jogo feio ali. Todo mundo briga. Ali o Zari. Deu um toque de qualidade. A bola já chega aqui pelo lado esquerdo aqui com o Léo. Aí o Léo. Tocou mais atrás. Vai começar o trabalho da equipe do Red Bull. Léo. De novo. Passe na frente e passe pra fora. Tentou ali pro João. A bola foi direto pra fora. É lateral pra equipe da portuguesa. Bigode na cobrança. Passamos dos 17 minutos. Segue um a zero. Bola na área. Tira a zaga. Voltou o rebote com o Zari. Não teve o domínio. Voltou. Vem a portuguesa chegando. A abertura pro bigode. Ele puxou pra linha de fundo. Faltou. Falta. 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 Falta perigosa aqui. Um mini escanteio. Um escanteio praticamente. O Mancha vai ali fazendo a pressão em cima do juiz. O que é o zagueirão? Uma aguinha. Desce. Se eu tomar dessa água aí eu erro até o gol, meu velho. Erra até o gol. Eu vou dizer que escanteio é falta. É bronca. Agora é gol, pronto. Agora é gol, né? Beleza. É a rapaziada massa aqui assistindo o jogo. Levantamento fechado. Segunda trave e falta. Já pegou a falta ali. Essa rapaziada é boa demais. Todo mundo tomando uns Guaraná ali. Quer que o narrador se lasque aqui. É, né? Se eu for por esse caminho aí eu sou descontratado. Eu tô lascado. Valeu. Hã? Situação difícil, né? Né não? É bronca, né não? Beleza. Deixa eu ir por aqui. Deixa eu ir por aqui. Aí vem a equipe do Red Bull de novo. Toque na frente ali do Betinho. Chinês. Portuguesa marca ali. Tenta a saída de bola. Lateral pra portuguesa. Essas palavras carinhosas que você tá ouvindo aqui na transmissão não é nada que vocês estão pensando não. É um momento de instabilidade. Nervosismo no jogo. Faz parte. Vem o Red Bull saindo. 1x0 pra portuguesa. Jogadaça limpou aqui pro Léo. Aí o Léo tentou o passe no meio. Corte feito. Voltou. Briga. Sai a equipe da portuguesa lá o Lucas. Tocou errado. Passe errado. Aí o Montanha faz ali o corta-luz. Chegou pro Chinês na frente. A bola lá. Mal passada pro João. Ainda ganha o lateral. 20 minutos do primeiro tempo. 1x0 pra portuguesa. Aí o João. Levantamento na área pro Adri. Nem o Bandeirinha. E nem o Juiz viram falta. Segue o jogo. Aí o Léo. Dá um tapa pra frente. Briga. O desvio. Aí a abertura lá pro outro lado. Parou o jogo. O Juiz. Jogo parado. Legal. O atleta já tá bem ali. O jogo já foi reiniciado. O chute pra fora. Lateral. Lateral pra equipe. Da portuguesa ali. Eu acredito. Tamo no primeiro tempo. 1x0 pra portuguesa. É o campeonato de Itapsuma 2022. Alô! Prefeito José. Aquele abraço. Grande desportista. Itapsuma. 40 anos de emancipação política. 60 dias de obras pela cidade. Obras por todos os lados. A cidade faz aniversário. A cidade faz aniversário e quem ganha o presente é o povo. Parabéns, prefeito José. Nossa, vice Zezé. Toda a equipe que com o povo segue avançando. Aqui o campeonato vai rolando aqui. Olha o passe pro Adri dentro da grande área. Chegou na marcação. Girou. Crutão. Cruzou. Escanteio. Tentou ali o chute cruzado. O Adri ganhou o escanteio. Vem o Red Bull pro ataque. 1x0 português. O Red Bull quer o gol de empate. Olha o levantamento. A bola vem forte demais aqui na segunda trave. Vai pegar? Vai pegar? Evitou. Lateral. Lateral pra equipe do Red Bull. Já cobrado. João, ajeitou. Bonito de peito. Tentou. O Zari tá atrás. O Zari tentou. Chutou. Impedido. Já subiu lá a bandeira. Do Júnior. Impedimento no ataque da equipe do Red Bull. Jogo muito brigado. Nervoso. 1x0 portuguesa. Aí o Rafael bate essa bola pra frente. Tenta chegar lá. O Mancha tava perto. A bola passa. Escorada de cabeça. Montanha. Ganha a bola. Tenta ali. Falta em cima dele. Vai o Thiago cobrar. Parece o Thiago. Olha o levantamento aqui pro Léo. Chega o bigode. Nada. Disse o juiz. O bigode vem com ela. Aí o bigode. Deu o passe pro Lucas. Lucas. Deu o tapa de lado. Roubado a bola. Aí o juiz ali disse que acabou pros dois. Joga a bola. A falta vai ser cobrada aqui pela equipe da portuguesa. Aí o Peu bate dentro da grande área essa bola. Tira a zaga. Voltou. Rebote da equipe da portuguesa. O Zari chegou lá de ladrão. Lateral pra portuguesa. Aí vem a portuguesa. Olha que finta sensacional. Tentou a abertura. A bola espirrada ficou aqui. Lucas fez o giro. Tentou. Passe pro Mancha. Defende. Cleiton. A zaga chegou firme pra atrapalhar ele. E a bola espirrou pro goleiro Cleiton. Sai a equipe do Real. Entregou o ouro. Vai chegar a portuguesa. Nada disse o juiz. Nada. Ficou no chão lá o atleta. Aí o Zari. O toque no meio do montanha. Desce a equipe do Red Bull. Abertura. No meio. João. Deu voltando. Limpou. Já caiu no chão. Deram um tranco no montanha. E o atleta da portuguesa ficou lá caído na área. Jogo tá parado. Tiro de meta. Pra equipe da portuguesa. Aí tá tudo bem com o atleta lá. Já saiu de campo. Camisa 11. O tiro de meta vai ser cobrado. Fael bate pra frente essa bola. Vem pra disputa aqui. O Adri. Levou vantagem ali o Zari. Faz a abertura aqui pro Léo. Vai chegando o Léo. Tentou o cruzamento. A bola passou por trás. Olha o gol de empate. Cláudio. Sensacional. Rafael faz uma grande defesa. Evita o que seria o gol de empate. Da equipe do Red Bull. Defesaça do Rafael. Agora a bola. A gente tá aguardando a bola. O jogo tá parado. Aí o lateral vai ser cobrado. Lateral cobrado na área. A bola passou por todo mundo. Fica com o goleiro Clayton da equipe do Red Bull. Aí saindo lá pelo lado direito a equipe do Red Bull. Trabalhando a bola. O ponto futuro. O Adri vem buscar. Deixou ali. A bola passou pelo Thiago. Voltou pro chinês. Bola ali. Transa jogada. Montanha. Vem trabalhando. Tentou. Toque no meio. O Adri de novo. Passou. Falta. Falta. Falta pra equipe do Red Bull. Pode ser agora o gol de empate. Da equipe do Red Bull no jogo. 1x0 portuguesa. Gol de pênalti anotado pelo Mancha. Vamos ver o Zara e levantamento fechado. Tira lá em cima o Peu. Vai saindo lá. A equipe da portuguesa tenta ligar o contra-ataque lá. Tira. Afastou. Lá vai o Lucas. Saiu. Cara a cara contra o goleiro. O Cleiton saiu. Defesa. Saiu o rebote. Chega a zaga da equipe do Red Bull pra tirar. Saiu errado. Vem de novo a portuguesa. Levando vantagem. Falta em cima do Léo. O cachorro que não é da polícia militar tá em campo. Olha aí. Esse não é da polícia militar não. Passando no gramado o cachorro. Procurando o dono. Lá vai ele. Esse daí não é o da polícia não. Os donos estão lá pelo outro lado. E ele não é correndo lá pelo meio de campo. Aqui o Red Bull vai avançando. Tentando chegar. Trabalhando a bola. Vai chutar o Montanha dali. E que lindo. Que lindo. Montanha. Gol. Do Red Bull. Montanha. Arriscou do meio da rua. O goleiro Rafael foi traído ali pelo quique da bola. Levou um frangaço. Um para a equipe da portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. Empata o jogo. Esse gol pode mudar a história do jogo. Vamos ver como é que vai se comportar a portuguesa agora. Depois desse gol de empate. Teve a chance de fazer o segundo. E agora o Red Bull chega ao empate. O Zale tocou na frente. Leva vantagem. Bonita finta do Montanha. Faz a inversão aqui. O bigode fica com ela. Dá o tapa. Vai saindo. Aí o carrinho. Ele leva vantagem. Vai avançando. Tentou o toque dentro da área. Cleiton. Em dois tempos ele fica com a bola. Aperta o. Aperta o. Vai saindo aqui a equipe do Red Bull. Toque a finta no meio. Nada disso. O Juiz está na frente do Juiz. Juiz estava na frente. Lá vem o bigode. Avançou o bigode. Tocou de lado. Tira a zaga. Afastou ali. Falta. Cartão amarelo. Falta para a equipe do Red Bull. Passamos dos trinta minutos do primeiro tempo. O jogo é um a um. Dá em jogo. Dá em jogo. Aí o Guilherme vai para a cobrança da falta. Levantamento lá. O desvio para dentro da grande área. Vai sobrar para o Montanha. Salva, Pell. Sensacional. O Pell se joga para salvar o gol da virada. O desvio Montanha armou a perna direita. Enfiou o pé. E o Pell se jogou na bola para evitar. E cedeu o escanteio. Pressão da equipe do Red Bull. Equipe da portuguesa. Atacuada. Autorizada a cobrança. Vem por baixo. Facilitou o corte. Juiz ali conversa com alguns atletas. A bola vai ser cobrada lá. O lateral. Um para a portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. A portuguesa está preparando uma substituição ali. Lateral. Dentro da área. Passou pelo Adri. 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 Vai ter substituição? Vamos ver quem vai sair aqui na equipe da portuguesa. Vai sair o camisa 18 da portuguesa. Está entrando um. Está entrando um. Está entrando o camisa 6. Aí o Mancha faz a inversão aqui para o bigode. A bola vem nas costas. O bigode escorregou. Entrou o Nino. Camisa 6 na equipe da portuguesa. Aí o Léo. Tocou. Isso aí, Magutão. Isso aí, Magutão. Falta. Lateral. Lateral. Lateral já cobrado. A bola na frente. O João desviou. Para fora. Outro lateral. Aí o Léo. Tiago. Vem buscar. Levanta a cabeça. Tocou no meio o Adri. João. Deu tapa na frente. Nada disso. O Juiz voltou. Tiago. Com ela. Soca atrás para o Léo. A bola quicou. Ali enganou o Léo. O zagueirão furou o Guilherme. Vem o cruzamento dentro da área. Olha o Lucas. Vai bater para o gol. Você atrapalha, Lucas. Perde a chance a portuguesa. Eu achava que ele ia chutar de primeira essa bola. Ele foi ajeitar. A bola quicou e atrapalhou o Lucas. Agora falta. Falta para a equipe do Red Bull. Vamos ver essa falta um a um jogo pelo meu 33, quase 34. É o primeiro tempo. Guilherme na cobrança de falta dentro da área. Tira lá o meu gigante. Na zaga voltou. O rebote de bola vai saindo lá. A equipe da portuguesa falta. Léo matou o contra-ataque lá. Parou o jogo que o jogador ficou no chão, Léo. Fechou o tempo. Todo mundo reclama ali. O juiz está só olhando. O Léo agora levanta. E a falta vai ser cobrada. Aí a falta cobrada no comando de ataque lá. Se joga, voa na bola ali. O Betinho para ceder o lateral. Aí o bigode. É o homem do lateral. Todas ele joga dentro da área. Vai o bigode. Levantamento lá na área do lateral. Tira a zaga. Voltou. Ajeitou. Nada, disse o juiz. O juiz olhou para ele e disse nada. Jogada normal. Esperou o contato. Contato veio. Nada, disse o juiz. Segue o jogo. Aí outro corte agora do camisa 4. Olha lá o Ayrton. Lateral para a portuguesa. No meio a marcação aperta. Lá o Thiago ajudando. Toque na frente do Mancha. Falta. Falta em cima do Mancha. Falta para a equipe da portuguesa. Reta final do primeiro tempo 1x1. Vamos ver essa cobrança agora. É a portuguesa no ataque 1x1. Bola parada. Autorizada a cobrança aí. Apita o árbitro final de jogo no primeiro tempo. Um para a portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Prefeitura de Itaposuma. 40 anos de emancipação política. 60 dias de obras pela cidade. O povo segue avançando. Olá meus amigos. A gente está com o Sérgio aqui. Nosso secretário de esportes aqui em Itaposuma. Sérgio, boa tarde. Intervalo do primeiro para o segundo tempo. De mais uma rodada aqui. Mais um grande jogo aqui no campeonato Itaposuma. Né Sérgio? Isso aí, isso aí. Tendo o nosso primeiro passo para hoje. É as 14 horas. Itaposuma e Cajueiro. Péssimo jogo 1x1, né? E agora está sendo outro clássico também. RB. Portuguesa. Portuguesa, né? Como você viu. Jogo Laicá. E só tem Né. É o teste de cima. E é importante esse trabalho. Que é um desejo do nosso prefeito José. A prática do esporte. A volta do campeonato. Para movimentar aí a cidade. E a cidade segue avançando também no esporte, né? Com certeza. O prefeito quer de parabéns. Também aqui é um dos vereadores aí. E o nosso amigo Calvo Leia também. Que faz parte do nosso esporte aí. E temos sorte de ganhar. Valeu. Sérgio, nosso secretário de esportes aqui. Itaposuma. Beleza, meus amigos. A bola rola no segundo tempo. Um para a equipe da Portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. Vamos ver agora nesse segundo tempo. Como vai se comportar as equipes aí. Mais 40 minutos para ver quem sai vitorioso nesse jogo. É o campeonato de Itaposuma 2022. Realização da prefeitura de Itaposuma. Alô, prefeito José. Aquele abraço, meu prefeito. Parabéns pela execução do campeonato. Tiago Cruzou na área. Segunda trave. Vai pintar o segundo gol. Voltou. Tentou. Ajeitou. Toque no meio. Olha o chute para o gol. O Cleiton. Sensacional. O Lucas ajeitou de perna a canhota. O Cleiton fez uma grande defesa. Botou para escanteio. Já começa com tudo a portuguesa no segundo tempo. Aí o escanteio já cobrado rapidinho. O bigode armou o cruzamento. Tira a Joma ajudando a mazaga. Voltou. Bola aqui com o Léo. Ele bate para frente. O Adri se atrapalha. Sai. Nada, disse o juiz. A bola voltou para o Zari. Vai começar o Zari. Passou o Léo. Ele tentou passar essa marcação. Lateral. Vamos torcer para essa bola voltar, né? Lateral para a equipe do Red Bull. Um a um. Léo vai para a cobrança. Chegando umas nuvens aqui. Pode ser que a gente tenha chuva, hein? Vamos ver o passe na frente. Aí o Montanha. Tocou no meio. Tiago. Boa tabela. Pode armar para o chute. Para fora. Tinha o João de lado passando também. O Tiago resolveu chutar. Tiro de meta cobrado. Lateral. Chegou ali o toque. Volta a briga de bola. Está valendo. Outro lateral. Aí a Portuguesa. Lucas tocou de lado. Vem chegando. A Portuguesa tentou. Cavadinha dentro da grande área. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Lá do Juninho. Impedimento anotado. Não valeu ali. A finalização do atleta da Portuguesa. Aí a bola batida no comando de ataque. Corte aqui atrás. Volta com Valdívia. Aí o Valdívia dá uma cavadinha aqui no comando de ataque. O Mago tentou lá. A bola foi boteada. Tabela. Sai. Trabalhando o chinês. Voltou. Montanha. Nada disse o juiz. Sai. Toque de lado. Oi. Falta. Falta em cima do Valdívia. Sai pro mão. Sai pro mão. Sai pro mão. Sai pro mão. É na raia, pô. Tá na sua mão, professor. Vai com ele. Vai com ele. Chegou, passa. Aí o Valdívia vai pra cobrança. Estamos chegando a quatro minutos do segundo tempo. Autorizado o Valdívia. Correu, bateu. Vem de curva. Olha o Thiago passou essa bola. Sai lá. Bola desvio do Guilherme. Olha a saída errada. Voltou com o Valdívia de novo. Toque no meio. Chega ali. Pra roubar essa bola. O toque. Lá vem o Montanha. Ele dá o passe aqui. Já derrubaram o Adri. Segue o jogo, diz o juiz. Nada. Vai saindo ali. O Adri tentou pro Montanha. Troca de passe. Tá valendo tudo isso aí. Thiago. Bola do outro lado com o Léo. Atrás o Guilherme bate errado pra frente. O Thiago voltou. Lucas fez a finta. Valdívia tocou na frente pro Mago. Ele correu. A bola correu mais do que ele. Tiro de meta. Aí a bola levantada no comando de ataque. O desvio do Montanha. Vem o Adri brigar. Segue ali. Valdívia. Abriu essa bola aqui. Lateral. Lateral pra equipe do Red Bull. Vamos dar os dois lados, professor. Inês. Na frente pro Adri. Já recebeu a carga. Lateral portuguesa. Bola lá no fogo lá pro goleiro. Vai saindo. Fez a finta. O Pio falta. Fogo da água. Agora saiu que tá aí. Falta. Falta. E a outra bola não veio não, viu? Olha o dono da bola ali no muro. Falta vai ser cobrada pela equipe da portuguesa. Seis minutos. Um a um. Ó o Dívia deixou de lado. Vai chegar o João lá pra brigar. Ele briga. Tentou o chute. Tentou o lançamento pra ninguém. Lateral pra portuguesa. Cobrado lateral aí. Lateral pra equipe do Red Bull agora. Aí o chinês vai pra cobrança do arremesso lateral. Tira a zaga. Voltou. Passa pelo Thiago. Olha o toque na frente. Outro corte. Thiago escorou. Veio montanha. Tentou. De lado. Pro Zaire. Puxou. Roubaram a bola dele. Na frente. Vai chegar o Guilherme. Cortou errado. Olha o Mago. Avançou. Vai na velocidade. Encarou. Linha de fundo. Outro giro. Outra pinta. Tocou atrás. Valdívia. Começou a chover. Caiu os pingos aqui. Valdívia tocou pra ninguém. Ela tá chegando a chuva. E o Cleiton bate pra frente essa bola. Tira ali a zaga. Voltou. Aí o chinês. Vem com a bola dominada. Demorou ali. O Mago ficou. Deixou de calcanhar. Ele bate pra frente. Zaire. Domina. Avança o Zaire. Falta. Falta. Falta já cobrada. Lá vem o Thiago aqui. Tocou de lado pro João. Chegou a zaga. Ele vai na linha de fundo. Vai ganhar o escanteio. Lateral. Substituição. Aí o lateral vai ser cobrado aqui pela equipe do Red Bull chinês. Dentro da área. João desviou de cabeça. Passou o Adri. Não conseguiu tocar na bola. Vai saindo a equipe da portuguesa. Lá vem o Thiago. Avança o Thiago em velocidade. Fez o break. Levanta a cabeça. Tocou no meio pro Lucas. Vai bater pro gol. Bota o pé na bola ali. Zagueiro. Isso é de escanteio. Escanteio pra equipe da portuguesa. Passamos dos nove do segundo tempo. Um a um. Água agora vai pra cobrança. Autorizada a cobrança. O levantamento na segunda trave. Tira João. A bola volta aqui atrás com o Lucas. Ele vai na linha de fundo. Tentou cruzamento por baixo. João. Bate pra frente. Zari. Domina bonito o Zari. Viu a passagem aqui do Montanha. Ele dá o tapa de primeira lá pro Adri. O Adri. Sai da marcação. Tocou pro Montanha. Montanha ainda. Tocou atrás. Tiago. Montanha. De letra. Bonito pro Tiago. Tocou no meio. O Adri. Tentou fazer o pivô. Boa João. Valeu João. Sai de novo a equipe da portuguesa. Jogo ganha velocidade. Tira o Guilherme a lateral. Vai sair o Betinho. Camisa 8. E o Léo. Camisa 6. O Betinho e o Léo. Vai entrar o 22. O Beijo. Beijo. E o 5. O João Vitor. O 22 é beijo. Beijo. Levantamento na área. Passou ali do Mago. Essa bola vai sair. Ele evita a saída. Gingou pra lá, pra cá. Procura com quem jogar. Levanta a cabeça. Tocou aqui atrás. Chegou aqui pro Valdívia. Falta pro Red Bull. Falta pro Red Bull. Toda vez que apareceu o senhor, professor. Pelo amor de Deus, professor. Outra substituição agora aqui na portuguesa. E o Guilherme vai cobrar. Bate essa bola lá no comando de ataque. O João brigou. Melhor em cima. Ainda a equipe da portuguesa. Tá em jogo. Mago, vem buscar. Tentou o passe de primeiro ali pro Lucas. Aí o Guilherme corta aqui atrás. Volta. Montanha. Deixou pro Zari. Na frente. Acredita o chinês. O corte pra lateral. Já cobrado. Vem o Montanha. Tocou na frente pro Zari. Devolveu. Montanha. Pode bater. Tentou o passe na área. Montanha. Ele briga ainda pela bola. Deixou o robô. Cruzamento na boca do gol. Rafael fica com ela. Tenta fazer a ligação direta agora. De novo. Bate pra cima o Guilherme. Aí o toque ali. No meio. Não foi bom o João Vitor. Ele briga. Ainda com a bola ali. O Adri perde a jogada. Volta a portuguesa. Bigode. Toca atrás. Tiago. Avança. Valdívia. Pode bater no gol. Limpou. Tentou o toque aqui pelo lado esquerdo. Dingou pra lá. Pra cá. Voltou. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Tiro de meta. Tiro de meta. Vai ter substituição aqui na portuguesa. As alterações vão sendo feitas aqui. O Adri saiu. Entrou o 16. O Douglas. E entrou também o Camisa 3. O Yeye. Sangue novo nas duas equipes. Guilherme bate pra frente. Aí o Montanha. Briga de cabeça. Errou a bola ali. O jogador. Volta com o Montanha. Faz o drible. Lateral. O Yeye faz a cobrança do lateral. O corte feito. Valdívia vem. Chuta pra frente. Tá em jogo. Tranco legal de ser arbitragem. Aí a briga. Valdívia. Bola no ataque. João. Dominou bonito. Deixou o Montanha. Limpou. Vai avançando. Tenta passar. Já a bola sai na lateral. Vai o Yeye. De novo pro João. Protege. A marcação aperta. Volta aqui a equipe do Red Bull. Zari. Limpa a jogada. Tocou na frente pro Montanha. Tem tom pivô ali. O corte feito. Olha o Guilherme. Mais um corte. Vem a portuguesa. Volta ajudando ali a marcação. Zari. Passamos dos 14. 31 a 1. Toque na frente. Falta. Falta pra portuguesa. Não, não. Vamos lá. Vai pra área. Vamos lá. Vai pra área. Vamos ver aí. Essa falta vai ser cobrada pra equipe da portuguesa. Tá 1 a 1. É o Valdívia na bola. Autorizado o levantamento na área. O toque de cabeça pra fora. Cabeceou livre. O camisa 5 da portuguesa. A bola passou triscando ali o travessão. Quase o segundo. Quase o segundo gol da portuguesa. Aí o Guilherme bate de novo pra frente. O João vai brigar por essa bola. Bora, Valdívia. Iê, iê. Voltou. Aí o toque voltou. Abertura aqui pro Iê, iê. Aí o toque no meio. Voltou ali. Chegou o Thiago. Faz o toque lá. Vai avançando o beijo. Bola na frente. Vai chegando o Zari. Ele é perigoso. Espaço foi puxado. Abriu pro João. Pode tentar o cruzamento. O Zari tentou o chute ali. Fraquinho em cima da marcação. O fato é que com a saída do Adril, a equipe do Red Bull acabou perdendo aquela referência ofensiva lá. Que ficava sempre ali no miolo. Falta. Falta pra Portuguesa. Já cobrada. Lá vem o Valdívia com a bola dominada. Ele cortou por dentro. Tentou. Thiago limpou. Tentou. Abertura pra ninguém. Aí só tem da Portuguesa. Thiago. Errou ali. Ele tentou o bigode. Levou uma caneta. Levou a caneta ali do João Vitor. Avançou na frente, João. Deixadinho aqui pro Zari. Vem o Zari. Botou na frente. Olha o tapa de lado pro Montanha. Tentou errado, Montanha. A bola volta aqui com o Iê Iê. Domina. Toca pro Zari. Vem o Zari. Puxou. Falta. Falta em cima do Zari. Cartão amarelo. Autoridade é a sua, professor. Falta em cartão pro atleta da Portuguesa. Falta pra equipe do Red Bull. Aí o João vai pra cobrança. 18 minutos do segundo tempo. Tá indo em montanha. Autorizada a cobrança. O João. Pra fora. Tiro de meta. Tiro de meta pra equipe da Portuguesa. Aí o Rafa bate essa bola pra frente. A bola viaja aqui. O corte feito. Vem ali. Bola reboteada aqui. Vem com o Montanha. Falta. Falta. Apontou ali. Falta de novo a favor do Red Bull. Outra chance. Outra chance pra equipe do Red Bull. 19 minutos do segundo tempo. Vamos ver agora essa chance da cobrança da falta. Pode ser na bola parada o segundo gol da equipe do Red Bull. É o Montanha que vai pra cobrança. aí o Montanha autorizado bateu direto pro gol, Rafael. Rafael. Em dois tempos ele faz a defesa. Sai aqui por baixo. Toca de lado. tentou na tabela na frente ali. O Montanha já fez a proteção. Bola batida tá em jogo. Tá em jogo. O Red Bull vai lá, tenta fazer a pressão em cima do Rafael e quase entrega a bola. Voltou essa bola pro Thiago. Rolou de lado. Recebeu a tabela ali. Não briga pela bola, Rafael. Poderia ter chutado a bola no gol, Rafael. O Thiago. Boa, João. Derrubaram o boné lá do segurança. Segue o jogo. 1x1. Aí o toque ali. A bola de lado quase que o Zari roubava. Lateral. Lateral cobrado. Lá vai o Thiago no ataque. Marcação ali em cima do Beijo. Escanteio. Na marcação ali o Thiago contra o Beijo. O Beijo botou o pé. Escanteio pra portuguesa. Agora é do lado de cá. É o Valdívia na cobrança. Autorizado o levantamento. Tira lá em cima. Choque de cabeça. Choque de cabeça. Choque de cabeça ali com os dois atletas. Momento ali mais sério. Você pra não ser nada grave. Choco tá parado. Choque de cabeça é sempre perigoso. Mas já tá tudo bem ali. Os atletas voltando ali vão ter que sair pra poder voltar depois. Foi agarrado já o João. Agarrado. Já cobrado. Lá vem o Zari. O passe na frente. Pode chegar o Douglas. Tá na quina da grande área. Puxou pro meio. Bateu o Rafael. Olha a defesa ali do Rafael. Sai aqui a equipe da portuguesa. Aí o levantamento no comando de ataque. Tira o Guilherme. Bota pra lateral. Aí o lateral cobrado. Linda finta do Valdívia. Rolou de lado. O Mago tentou chegar. Falta. Pau nele. Falta perigosa a favor da portuguesa. Falta a favor da portuguesa. Um a um. Pode ser o gol. Pode ser o gol na bola parada. Falta perigosa a favor da equipe da portuguesa. Vinte e três e trinta. Dá o Valdívia ali preparado pra cobrança. Ajeitando com muito carinho. Autorizado o Valdívia. Autorizado o Valdívia. Concentração. Apontou. Atirou. Atirando o tinta da trave. Direita ali. Na meta do Cleiton. Quase o segundo gol da portuguesa. É o campeonato municipal aqui em Itapesuma. O maior campeonato de várzea do estado. Parabéns ao prefeito José pela realização de mais um grande campeonato. Itapesuma. Quarenta anos de emancipação política. Com o povo. Segue avançando. Aí o desvio lá vem o Montanha. Ele briga por essa bola. Tocou na frente. A marcação aperta em cima dele. Ele vai avançando. Tentou chegar. O corte da zaga. Desce a equipe da portuguesa. A deixadinha na frente. O Mago. Chega ali. Perde na briga. Afasta lá atrás. O corte do Ayrton. Sai o Rafael do gol para ficar com essa bola. O jogo não para. Estamos chegando a 25 minutos. Um a um. Outro corte para a linha lateral. Galera tenta dar um apoio. Dar um incentivo. Agora é a vez da portuguesa estar no ataque. Vai tentar o bigode. Levantar essa bola com o lateral na área. Tira a zaga. Voltou. Valdívia bateu. Em cima do Mago. Tem condições de subbandeira. Ele fez o giro. Sai da falta aí o Mago. Levanta a cabeça. Puxou. Outra finta no Douglas. Outro giro. Aí cisca num pé só. Chega lá. Tira. E aí. E aí. Bota para fora. Fica no chão o Mago. Lateral cobrado. Vem o Valdívia. Tenta ali a pressão em cima dele. Ele briga. Dois em cima. Outro lateral. Outro lateral. Aí o lateral lá dentro da área. Passou pelo Mago. Corte feito. Volta a portuguesa. Abertura lá para o bigode. Pelo lado direito. Vai avançando. Tiago. Toca no meio. Aí a bola passou por ele. Falta. 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 Falta para a equipe é da portuguesa. Vamos ver quem vai para essa cobrança da falta. 26 e 30. Um a um. Chegou o Tiago lá para cobrar. Vamos ver quem vai para a cobrança dessa falta. É perigosa favorecendo a portuguesa. Autorizada ali a cobrança. Tiago. Em cima da muralha. Lateral. O beijo não consegue evitar a saída. Lateral. A portuguesa está em cima. Red Bull se defende. Não surtiu muito efeito as alterações da equipe do Red Bull. O bigode vai lá. Cobrar o lateral de novo na área. Ao bigode. Bola na área. A Cleiton. E soltou essa bola. O Cleiton dá um tapinha. Tira a marcação. Aí o corte. A bola sai na linha lateral. Lateral para a equipe do Red Bull. Vai fazer o gol do Algas. Iê, iê na cobrança. Vai, vai, Montanha. Montanha. Protege o Tiago. Vai, Brasil. Ele tenta o toque no meio. Jogaram o Magudan no chão. O Magudan levou um hipom. O Magudan levou um hipom. Vem a equipe do Red Bull. Bola na área. Faça a defesa do Rafael. Ele tenta a ligação direta para o Mago. Domina. Toca de lado. Desce a portuguesa. O João tentou fazer o corte e não deu. Vem de novo a portuguesa no ataque. João de novo. Lateral ou falta? Lateral. Aí a cobrança o Tiago vem buscar. Ele é forte fisicamente. Deixou para o Valdívia. Outra finta sensacional. Não! Que lindo! Que lindo! É da portuguesa! Gol! Da portuguesa! Valdívia! Valdívia! Camisa número 25! Abraçado ali pelos seus companheiros. Finta sensacional. Bateu de perna a canhota. Sem chances para o goleiro Cleiton. Agora. Dois para a equipe da portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. Que golaço do Valdívia! Que golaço! Mais um segundo aqui. Teve duas alterações na equipe do Red Bull. Entrou o camisa 18. E o camisa 13. O dezoito é o Rodrigo. E o treze é o Burlar. Tá frente, Mauro! Tá frente, Magudão! No momento em que a gente chega. Aí o Mago. Isso aí, pô! Dá uma bicuda para o ataque. Vai tentar chegar. Ganhou do primeiro zagueiro. Chegou o Guilherme. Saiu o Cleiton para ficar com ela. Não para lá! Não para lá! Não para lá! Vem, Douglas! Sai, Magudão! Está aí! Magudão! Vai, Magudão! Vai, Magudão! Aí avança no comando de ataque. O lançamento para fora. Trinta minutos do segundo tempo. Dois a um. Trinta. Aí o Magudão domina. A marcação chega. Nada. Só bola, disse o juiz. Aí o toque atrai. Avança. O toque de lado. Tem toda a evolução. Roubaram a bola. Contra-ataque ali para o Valdívio. Ali passou errado. Albeijo tentou o lançamento no comando de ataque. O corte feito. Vai o Montanha lá tentar roubar essa bola. Bola chutada ali na marcação. Do Burla. Lateral. Bola ali passou. Vai avançando. Tentou outra falta a favor do Red Bull. Já cobrada comando de ataque. Vai chegando o Douglas. Fez a finta lá. Olha o toque. Pode chegar o Montanha. Linha de fundo. Tentou o cruzamento. Voltando. Chega a marcação para cortar. Ali é entrada ali. Falta. Está no chão o atleta da Portuguesa. Jogo está parado. Dois para a Portuguesa. Um para a equipe do Red Bull. Aí a falta vai ser cobrada lá atrás para a equipe da Portuguesa. Bola batida para frente. Tira ali a zaga. A bola vai para fora. Lateral. Parte da torcida do Red Bull está indo embora. O pessoal chateado começou a pingar de novo. Arreia, Pedro. E o narrador também. Vai correr. É uma nuvem. É uma nuvem. Mas vem mais. doar. Tá confundido na idade, mas não é curto? Não, é sim lado, não é. Vai correr. Vai correr. Volta. Vai correr. Ai. 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 Aí falta para a equipe da portuguesa Que segue vencendo por 2x1 Falta vai ser cobrada ali pelo Valdívia Ele faz o levantamento na área A bola passa lá, bate e rebate Essa é a equipe do Red Bull ali Falta 34 Aí em jogo ali Marcação dessa equipe do Red Bull ali O corte por baixo é outro lateral Finalzinho de tarde aqui em Tapsuma Equipe do Red Bull chega a falta Falta para a equipe do Red Bull Pode ser na bola parada a chance do gol de empate para a equipe do Red Bull Dois para a portuguesa, um para o Red Bull Vai tentar na bola parada Tem oito jogadores na área Vamos ver, sete na área Falta cobrada, levantamento Fechado, toque de cabeça Sai da meta, Rafael, para ficar com ela Olha lá na frente Olha lá na frente o toque de cabeça Ficou no meio do caminho ali o Clayton A equipe do Red Bull Olha lá Bate para frente ali Passa Volta de novo a equipe da portuguesa Vai vencendo por 2x1 É o campeonato de Tapsuma Aí o bigode Faz o giro Briga pela bola Diva que entrou para mudar a história do jogo Outro toque de lado Aí o mago Limpou o mago Passou agora aqui na ponta Vai encarar a marcação, escanteio? Escanteio Escanteio para a portuguesa que não tem pressa Vamos ver agora Esse escanteio que vai ser cobrado Estou aqui me abrigando da chuva, galera Escanteio cobrado Lá fechado O Clayton de soco Vai tentar sair a equipe do Red Bull Passe aqui Chega mago para cortar Volta aqui o Valdívia de novo Fez a finta o autor do gol Do segundo da portuguesa Ginga para lá, para cá Tenta ali Tiago roubou a bola dele O passe na frente Nas costas Vai o Douglas em velocidade O Douglas encarou a marcação Deixou o zagueiro para Chega a cobertura Está valendo Aí no ponto futuro Lá o Montanha Escanteio Escanteio para a equipe do Red Bull Subiu o acréscimo ali Dois minutos Aí o levantamento fechado Tira a zaga Vem na pressão Vem na pressão ainda A equipe do Red Bull Para tentar Pode chutar Levantar Nada Disse o juiz O Guilherme Tocou Olha a bola Pode levantar Na área Segunda trave Passou ali Ajeitou Agora o juiz parou ali Tem um atleta ali Caído Deu uma esquiada E a gente vai voltar Para o campo É bola Para a equipe Da portuguesa Olha a batida Do comando de ataque Vai acabar o jogo Aí outro Corte ali Do Iêê Cartão amarelo Vai levar ali O Mago Falta vai ser cobrada Vai todo mundo Para o ataque Da equipe do Red Bull Levantamento No ataque Tira a zaga Voltou Rebote ainda Da equipe do Red Bull Corte bonito No meio Tentou Passe na frente A bola escorada O chute Para fora Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Da portuguesa Olha a batida A bola viaja Está em jogo O desvio Volta para a equipe Do Red Bull Vai avançando ali O toca de passes Vai chegando Vai chegando o Red Bull Pode ser uma das últimas Chegadas A bola cruzada Na área Tira a zaga O rebote Está em jogo Mago Bate para frente Ele vibra Volta Outra bola lá Tocada de lado Voltando Afasta a zaga Da portuguesa Até o fim Aí o Guilherme Dá um chutão Aí o domínio errado Do Iêê Voltou Portuguesa O Guilherme Corta por baixo Avança o lançamento Apita o árbitro Final de jogo Dois para a portuguesa Um para a equipe Do Red Bull Fim de papo Valeu demais galera Campeonato de Itapsuma 2022 Prefeitura de Itapsuma Com o povo Segue avançando